Bom dia pessoal! No vídeo que vai pro ar hoje Eu esqueci de gravar a introdução Então Vocês estão vendo essa maquiagem aqui Mas não é ela Hoje vocês vão aprender a fazer a maquiagem Com tema de bruxa ou vampira Ou bruxa vampira Em homenagem ao halloween Que é aquela comemoração Que os americanos tem pra fazer Em dia 31 de outubro Então é uma inspiração Caso vocês forem comemorar também Vocês vão poder fazer, tá? Essa maquiagem que eu estou usando aqui hoje Ela é um pequeno spoiler Do que vai acontecer na semana que vem E eu espero que vocês gostem Bora aprender! Pra começar e pra já não estender muito o vídeo Pra não ficar muito comprido Eu já comecei a pele com a pele feita Tá? Eu passei uma base bem mais clara que o meu rosto Que eu estou usando hoje É a Ivory 3 Da Mary Kay Tá? Pra que eu passei no rosto E eu já fiz aqui desse lado Eu já fiz o contorno básico A sombra que eu estou usando é essa aqui É a D15 da Criolan Essa aqui é a D15 da Criolan Mas se você não tiver ela Não precisa, claro Pode ser qualquer outra sombra Alguma coisa cinza que você tenha Ou até um bronzer mais Eu queria dar esse toque cinza mesmo Pra, sei lá, dar a impressão de gente morta Sei lá E... O batom que eu estou usando é esse aqui Ele é da Aqualypse Eu paguei Nossa, eu acho que eu não paguei cincão nele Eu comprei Ele é bem baratinho Eu comprei na casa de artigos pra festas Tá? É... É bem fácil de encontrar Só que eu não recomendo assim Eu... Uma hora pra pegar na boca A sabelha é bem transparente, ó Então você tem que passar, secar, passar, secar, passar Várias vezes Pra dar certo Aí eu contornei a boca com um lápis de olho mesmo E passei esse batom aqui da Vult O 01 Que é esse aqui Esse vermelho aqui E eu passei aqui no interior da boca, tá? Ahm... Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer É fazer essa marcação mais forte que eu tenho Desse lado Então eu vou pegar a base D15 Um pincel desse aqui, língua de gato Tá? E eu vou vim fazendo o risco Eu já comecei o risco Eu tenho que fazer assim com a boca Pra... Pra saber aonde eu tenho que ir, ó Tem que vir até aqui E nessa linha aqui do... Que na hora que eu faço isso com a boca Ela aparece certinho Então eu faço uma linha reta assim Aí com esse esmalte sujinho assim Eu vou pegar nessa linha aqui E eu vou puxando essa parte pra baixo, ó Música 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 Bom, agora eu vou pegar essa mesma base, mesmo pincel E eu vou vir aqui debaixo da sobrancelha, ó Eu vou pegar essa linha debaixo da sobrancelha E vou descer reto mais ou menos até a metade Música 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 E agora a mesma coisa Eu pego aqui e desço essa... Essa sombra pra baixo Música 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 Bom, agora vamos pra parte que interessa, que é o olho Tá? Eu vou pegar um... Eu vou pegar um corretivo qualquer, tá? E vou passar aqui na minha pálpebra móvel Música 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 Agora com o outro pincel desse tipo de linguinha de gato, que ele é fininho aqui, ele é parecido com o de aplicar base Música Eu vou pegar um delineador líquido Delineador em gel, lindo É o que eu tô usando hoje, é esse aqui da Mary Kay Música Tá bom? E eu vou pegar com o meu pincelzinho de linguinha de gato Música Música E eu vou aplicar esse delineador em toda a minha pálpebra móvel Só na pálpebra móvel, tá? Música 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 Feito isso, eu vou pegar um pincel desses de esponjinha Assim Música Música Vou pegar uma sombra preta A paleta que eu tô usando é essa aqui, a Miss Rose Tá? É a paleta Miss Rose de sombras opacas Que a gente não tem sobrinha nem nada Vou pegar a sombrinha preta E vou aplicar em cima desse delineador que eu passei Música 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 Depois de fazer isso, eu vou pegar um pincel normal assim, de rato de cavalo Tá? Eu vou pegar essa sombra aqui, a... Que ela é meio vermelha, mas ela puxa um pouquinho O marrom também, mas ela é vermelha Essa aqui Música E vou passar ela aqui em cima do... No côncavo Música Música Agora eu vou pegar um pincel como esse, só que esse aqui é meio... que não é tão arredondado, ó Música E vou esfumar Vou pegar um pouquinho de sombra preta E vou esfumar essas duas partes aqui até assumir essa marcação Música 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 Pincel de vassourinha e tira... Música Cuidado... Música 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 Pega um pouco mais de sombra vermelha e aplica com o cilho Música 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 Feito isso Então nós vamos pegar um lápis preto de olho O que eu estou usando hoje é esse aqui da Tracta O... Cadê o teu nome? Dark Black E vou passar na minha linha d'água Esse lápis aqui eu vou passar pra baixo também Embaixo aqui da linha d'água, tá? Eu vou descer uma bolinha aqui Um pouquinho mais fundo E eu vou voltar a subir de novo Fazer assim Entendeu? Então vamos lá Aí eu vou pegar um pincel chifrado Assim E vou dar uma esfumada nesse preto aqui Pra tirar a marcação do lápis Feito isso Hoje eu vou usar esse delineador aqui da Toque de Natureza, tá? Ele é líquido Eu não costumo usar muito delineador líquido Porque me dá coceira no olho Mas pra esse tipo de maquiagem eu acho melhor Porque eu consigo fazer um traço mais fino E ele fica mais preto Então se eu usasse um delineador em gel Ele nem ia aparecer na sombra preta Esse aqui eu também não gosto muito do delineador líquido Porque ele é muito molinho, sabe? Ele você passa, ele fica líquido, ele borra Ele demora pra secar Então o que eu fiz? Eu peguei um pouco de... Tá vendo que ele tá meio grosso? Eu pego sombra preta e misturo dentro E mexo bastante Gambiarra E pra mim fica melhor assim Então fica a dica se você quiser Não, pera aí Primeiro Eu vou pegar um pincel desse de base De corretivo E vou arrumar essa linhazinha aqui de baixo Ok? Ok? Agora sim Agora eu vou pegar o meu delineador líquido E vou fazer um delineado gatinho Na parte de cima do olho E vou pegar o meu delineador Feito isso Eu vou fazer um risco que vem daqui Ó, eu vou fazer... Fazer um... Uma ponta aqui Nesse buraquinho que a gente tem aqui no olho, sabe? Vou preencher com... Com corretivo Aí eu vou puxar daqui Onde terminou o meu buraquinho Vou puxar um risco pra baixo Agora eu vou fazer todo o desenho Aqui nessa parte do olho Eu vou juntar essa parte que eu fiz mais curto E eu vou trazer pra cá E eu vou fazer essa entradinha que tem aqui, ó Só que eu vou fazer... E eu vou fazer um risco que vem aqui E eu vou fazer um risco que vem aqui Eu vou fazer o nosso risco'' E eu vou fazer isso E eu vou fazer o nosso risco O meu nosso risco porque vem último ali E eu vou deixar um risco o processo E eu vou mostrar... E o olho tá terminado, aí é só você colocar, aplicar o Curvex, colocar os cílios postiços, agora vamos fazer a sobrancelha. Pra fazer a sobrancelha hoje eu tô dando esse kit aqui da Dylos, eu acho que ele é lançamento, que a gente ganhou na Beauty Fair, vou usar o meu pincelzinho aqui enxafradinho, e hoje eu vou usar essa cor mais escura aqui, ó. Tá? Eu vou deixar a sobrancelha bem marcada, bem escura pra essa maquiagem. E aí, quando eu chegar nessa parte aqui de baixo, ó, eu vou vindo daqui de cima, ó, e vou puxar um risco maior pra deixar a sobrancelha um pouco mais comprida. E ainda, pra ajudar, eu vou dar uma sujadinha no preto e vou passar a sobrancelha aqui. E aí, pessoal, agora vocês podem ir pra cast halloween de vocês, tabrilas e felizes. Eu vou mostrar algumas opções pra vocês, tá? Eu vou colocar os cílios postiços e vou mostrar pra vocês como é que ficou, vou arrumar o cabelo, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, cabeça de bagre aqui, esqueceu de avisar? Que tem esse vermelho aqui embaixo do olho, que é o seguinte. Eu usei um cor de rosa desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? E eu passei no olho antes de passar o delineador. Então, eu passei ele no olho aqui, daqui pra cá, então, antes de passar o delineador. Mas como eu esqueci esse depois mesmo? Não tem problema. Só um detalhe. Então, bem facinho de fazer, se não acharam, bem cegado e eu achei chamativo, assim. Eu acho que se eu fosse uma peça da halloween ia ser bem divertido. Ah, sim. Então, eu trouxe algumas sugestões pra vocês verem. Quando eu planejei fazer essa fantasia de dia das bruxas, eu tinha planejado escovar o cabelo, deixar franginho, deixar o negócio bem certinho, sabe? Só que daí eu tinha planejado que a maquiagem não ia ficar tão assim. Eu achei que ela ia ficar mais delicadinha. E ela acabou ficando desse jeito. Então, eu soltei o cabelo do jeito que tava, tipo, preso o dia inteiro. E dei uma chacoalhada nele, assim. E eu achei que ficou bem melhor. Eu chacoalho tudo, põe com o cofrê. Aí eu peguei duas opções. Peguei esse chapéu aqui, que foi o que eu achei na loja lá, chapéu. Ó, e se você quiser deixar a coisa parar, você tem que pôr o pote aqui. Ih, mas eu não sou um chegada em chapéu, não. Então, pra mim, eu achei outro negócio que eu achei muito gracinha, que é isso aqui, ó. É um chapéuzinho pequenininho, que ele tem um brilhador embaixo. Aí você... Nossa, muito massa. O que vocês acharam? E outra coisa, é... Essa maquiagem, ela não serve só pra dia das bruxas. Então, eu peguei aqui e comprei na casa de fiesta, que eu comprei todas essas coisas também. Porque eu comprei tudo isso na casa de fiesta, cidade. Eu comprei sangue artificial comestível. Pouco de sangue e... Eita. Nossa. E pingar no canto da boca. Nossa, é gostoso. E fazer um vampiro, sabe? E sangrando. Você pode ser um vampiro, assim. Ou você pode... Sei lá. Ser um híbrido de uma bruxa vampiro. Ah, é interessante, né? Então, se vocês gostaram da maquiagem do vídeo, dê o seu joinha lá embaixo no canal, lá embaixo do vídeo, tá? Dê o seu joinha. E se inscreva no canal, que vai ter muitas novidades ainda pela frente, muita maquiagem. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem me pedir. Tá bom? Um beijo. E arrasem nesse Halloween, hein? E arrasem nesse Halloween, hein? E arrasem nesse Halloween. E aí, a gente vai te lançar. E aí, a gente vai te lançar. E aí, o que vai te lançar? E aí, a gente vai te lançar. E aí, eu vou te lançar. Tchau, tchau.